Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais um vídeo, guys. Mais um dia no CSGO Net. Guys, tô com 1.830, vai dar pra gente abrir quase 8 caixas de faca, 7 caixas de faca aí. Mano, essas 7 caixas de faca, vai dar pra gente fazer um contratão, quem sabe depois, hein, velho? Bora lá, mano. Vamos tentar aprofitar abrindo essas 7 caixas de facas e eu vou abrir uma por uma, guys. Sem muita enrolação, bora lá, manos. 7 caixas de faca no CSGO.net. 1.800 dólar aí, velho. 1.600 dólar, a gente vai gastar mais ou menos. E, manos, primeira caixa foi péssima. Beleza, manos. O bom que, tipo assim, se vir uma faca high tier, eu já pago quase tudo, velho. Vamos lá, guys. Eu queria uma talum marble fade, mano. Vamos ver, segunda caixa aí, segunda caixa. Para, 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 para. Profit em 9. Segunda caixa foi péssima, mano. Eita, deu ruim, velho. Tá bom, perdemos dois prejuízos agora, por enquanto. Terceira caixa. Butterfly fade, butterfly fade. Não acredito, butterfly fade. 1.400 dólar, pegamos o item mais caro da caixa. 1.500 dólar, mano do céu. Tamo no profit demais, guys. Mano, a gente pegou o item mais caro da caixa. A gente pegou o item mais caro da caixa. Não acredito, velho. Não creio que a gente pegou o item mais caro da caixa, velho. Cara do céu. Mano, só falta vir uma carambit fade agora, guys. Mano do céu. Tamo no profit, velho. Tamo no profit. Bora lá, velho. O que, mano, o que vir já é lucro, velho. Já tem 1.800 no inventário. O que vir é lucro, cara. O que vir é lucro, velho. Insano, velho. Insano. Ah, pode vir coisa boa, né, mano. Isso daí é um cocô, velho, essa ultraviolet aí. Eu não acho ultraviolet bonita, velho. Cara, se vir mais alguma coisa boa, a gente sai insanamente daqui, velho. A gente sai insanamente daqui, velho, velho. Flip Marble Fade, 400 dólares. Não creio, mano. Mano, passamos 2.000 dólares. Passamos 2.000 dólares, cara. Mano, a caixa de faca tá muito boa, cara. Claro, tem hora que dá ruim, mas tá vendo? Tem hora que dá bom, velho. Caixa de faca, meu Deus. Já se você coloca 200 dólares, você pega 1.400 e não tapa. Mano do céu, velho. Ó, tá dando duas ruim e uma boa. Duas ruim e uma boa, pelo jeito, cara. Tá, deu ruim essa daqui. Deu horrível essa daqui. Mano, nós temos 180. A gente tem que transformar 180, 230 pra abrir mais uma, cara. Última canaife e sure shed, velho. 117. Mano, vamos transformar em 180. Vamos abrir duas hiper canaife. Vai que dá bom, vai. Vai que dá bom. A gente vem de abre ou vem uma faca cara aí pra gente, vai. Era melhor eu tentar profitar e abrir a outra, mas isso daqui também pode dar bom, né, velho. Ó, veio uma flip da Mask Steel. Beleza. Foi prejuízo, foi prejuízo. Mas não foi. Não, foi profit. 164? Foi profit. Pagou. Pagou a caixa. 31 dólares, mano. Vamos abrir aqui Clubhouse. Três dela, vai. Mano do céu, a gente profitou muito. Profitou muito, 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 velho. Nossa senhora, velho. Arroz e Iron, velho. Abri... Cara, 10 dólares, velho. Vou abrir... Mano, eu vou flotar de fiasco, velho. Bora? Vai que vem coisa boa. Vamos flotar de fiasco. 10 dólares na fiasco. Beleza. Mais 4. Prejuízo. Beleza. Na fiasco quase deu bom, velho. Vamos abrir essa imóvel menina agora. Três dela. Prejuízo. Mano, 2.9 bonus points. Abri essa daqui. Desert Grip Nautic. 1,36. Beleza. 16 centavos, cara. 16 centavos não dá pra abrir. Acho que... Nada, nada, nada. Save House, velho. E, mano, começamos aí no site hoje com 1.800 dólares. E estamos saindo com 2.600 dólares. Mano, guys, insano, cara. Insano demais, velho. Insano demais. Profitaço hoje aqui no CSGonet, velho. E vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer... Vamos fazer um contratinho com esse daqui, velho. Isso daqui é ruim. Deu 10 dólares. E veio pra gente... 9. Beleza. A gente faz com 9. Com 20 agora vai vir 50. Quer ver? 14. Velho, vou vender. Mano, quantas facas a gente tem no inventário, velho? A gente tem no inventário... 8 facas por 2.600 dólares, mano. E temos 14 dólares ali de... Ali de saldo na mão. Cara, 14 dólares numa faca, velho. Cara, seria insano. Mas vamos ver essa daqui, ó. Vamos ver essa daqui? Bora lá. Seguir uma casinha dessa daqui é sinal, hein, velho. Seguir uma casinha dessa daqui é sinal, velho. Hum, deu ruim. 2 dólares. Mano, 2 dólares pra 60... 70, que é a faca mais barata, eu acho. 2 dólares pra 70. Bora lá, vai. Eu confio, cara. Eu confio, velho. Não. Muito rápido. Ué? Quase. Mano, seguinte, velho. Velho, eu vou fazer esse contrato, guys. Eu vou fazer esse contrato. Mas não vou fazer esse vídeo aqui, não, velho. Vou dividir em dois vídeos, guys. Lembrando a vocês, esse vídeo tem um sorteio bem top, cara. Pra participar, ó, olha no começo do vídeo aí, beleza? Deixa o seu comentário aí. Lembrando que você pode comentar até três vezes por vídeo, porque eu tô conseguindo o seu comentário, beleza? Sendo comentários diferentes. E, mano, fiquem de olho no próximo vídeo. Comentem o que vocês acham que vai vir nesse contrato aqui. 2.600 dólares. Dólar em reais. Cara, dá exatamente, ó. 2.607 dólares. Dá exatamente 13.400 reais. 13.500 reais no contrato, mano. Pode dar horrível vir em 651 dólares. Ou a gente pode tirar aí 10.400 dólares. Que dá aí 53.000 reais, mano. Mano. Bora lá, pessoal. Bora lá, pessoal. E é isso, mano. Esperem o próximo vídeo. É nóis.